Música Sai não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí .. .. .. .. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que é... Eu não soubite, mas você é mesmo Você está fazendo o trabalho para tomar alguma coisa Então, eu estou falando sobre isso Eu soubite, eu soubite Tudo sobre o trabalho Você está fazendo isso Eu soubite Eu soubite Você está falando sobre isso Eu estou falando que você não está fazendo isso Eu estou vendo isso Não, 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 não. Não, 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 não. Muito obrigado. Você sabe que não tem algum celular. Quem mais de novo? Você sabe que você bora de novo. Essa você sabe que tá com certeza. E você sabe que tem um celular lá no celular. Você sabe que não tem o celular. Você sabe que não tem mais de novo, bislito? Não. Você sabe que não tem mais de novo. Então não tem mais de novo. Não, 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 não. É que... A gente vai fazer uma parte de um canal. Vamos fazer um canal aqui. Vamos fazer uma parte de um canal. Antes de uma parte de um canal aqui, a gente vai dar uma parte de um canal. Esse aqui está alguém? Ai, não! Quem tem isso? Quem tem o que você escolher D Vibe bem. Tá! Com licença, amor! Tá! Tá! Ok. A gente tem que ir para casar limitares. Tidão! Ah, gente, machucaba tudo bem. Conte-tidão. Tidão ebrido. Tidão ebrido. Tidão de bateria. Tá! Os três para o mundo. Tá um… Tem que ser muito feliz. Hoje! 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 Hoje é um bom! Vamos lá. Cô não se esqueça de ver que tem mais. Ou não. Deixa ver, deixa ver. Ah... Ah... Não é isso. Vamos lá. Vamos lá e? Olá, senhora. Me nome é? Me nome é? Me nome é? O que eles podem segurar e pegar alguém? Tcham bom! Eles podem ajudar a conversar com o trabalho dos anos no mundo, mas eles podem ajudar a conversar com a família. Tcham bom! Tcham bom! A gente tem um empate um para você. Tcham bom! Tcham bom! Luz pra um por isso. Só uma mão de para limpar o chão. Tem, há mais 3 anos. E aí, tchau. Bom, bom. Quato, bom, bom. Tem um ouняm, tem um ou não. Ém ah, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Com a gente que está conseguindo. Não você pode ter convidado. Nesse ponto a gente não está ligado. Mas estou ligado com o pai matinada. E não sei. Não sei se é uma mulher que é uma mulher que quer, eu não sei. Vou pedir uma mulher que você quer que quer. Porque você está fazendo isso no mundo. Não sei o que você está fazendo? Você está falando aí. Não, não sei. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.